Uma cia no Rio de Janeiro, um marido de adorar, Ele está aqui pra te abençoar, receba o Deus, Ele está aqui pra te abençoar, receba o Deus, Ele está aqui pra te abençoar. E homem de Jesus, dessa luz tá dobrando, hoje aqui. Vai descer, vai descer, Deus, olha a glória de Deus, olha a glória de Deus. Deus está tirando essa dor na coluna Meu Deus, salveu Hoje tu quase não levantou Mas uma honra e glória Deus te abençoe vergonhoso Amém Ei, caramba Ei, caramba Ei, Deus Estarão aqui Eu te peço seu último No céu agora Na autoridade diferenciada agora Em nome de Deus Toma a posse Amém Aleluia